Eu comecei a carregar as merdas, mormão Mais uma Só tempo a brincadeira, mormão Fuck Notificações do tribunal O carro já foi Bolso vazio Só se vive uma vez Só se vive uma vez Só se vive uma vez O poder da família foi missão incumbida Vende e compra quase tudo, a alma não tem incluída Põe comida nessa boca antes que ela vá pro trombone Fome faz de ti, de vez só uma puta com um iPhone Casca grossa deste puto que não regula o reguila Das novas a caminho, clássicos apertam-se na pila Isso aqui não é hipopótico, toca o Netflix Banda sonora dos trafics, tudo o que o ruim veloso diz E como vocês não dizem nada, vou só esperar o refrão Partilho a caneta, fica o teu critério, a descrição Então avisem a quem roubou, que não existe nenhuma chance Está fora do teu alcance e quando puderes devolvo o flow Dos mais mal falados e dos mais ouvidos Desperdício tua cota devia ter-te engolido No rubico apertados, eu e os meus primos Graduação da rua vem com diploma do Biz Com apresentações na esquadra e com pulseira Sá foda os teus princípios, o app's rapper's life don't matter Esse é post lyricist da trafalice, sá foda o grip Mano já foge, tá muito lost da tua alícia Manigas up in this bitch, é assim que pipoca Mano perdendo umas 10 vezes o 24 ofereceu a cota Isso não envolve um check, bro, não dá um check Isso é, dope music, não é tesão de mijo E se forem dois contra um, dão halo moniga Ele corta o cano e o mambo é extremamente rijo Ah pois Notificações do tribunal Em 3 meses de 6 O carro já foi Espaço muito grave no fim do mês Volso vazio Peito cheio de firmeza e solidez Volta a luta, volha a droga Só se vivo uma vez Só se vivo, só se vivo, só se vivo Só se vivo uma vez Só se vivo, só se vivo Só se vivo uma vez Volto vazio Peito cheio de firmeza e solidez Volta a luta, volha a droga Só se vivo uma vez 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 Mostro vazio 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 Só se vivo uma vez Só se vivo uma vez Só se vivo uma vez Só se vivo uma vez